Mano Gente Tudo bem? Tive meu primeiro vídeo aqui no Youtube Novo Beleza? Galera, eu sou novo Beleza? Eu sou muito Free Fire Por favor Quem vai ver meus vídeos no meu canal Por favor deixa like Eu tenho vários Eu tenho um abraço aqui no canal dele Eu tenho um abraço aqui no canal Eu tenho um abraço aqui no canal Então eu não me engano Tá bom? Tô fazendo a conta do que eu tenho vida E aí eu não sei pra mim Mano, o cara brinca minha conta pra vocês Aí eu tô vendo Me ajuda Aí ó Olha minha conta pra vocês Tô com o suaiato Um pacarinho pra me dar uma frente Patina 4 Já não faz Tô com o suai Tô com o suai Tô com o suai Tô com o suai Quem não gosta assim de ouvido com o suai Eu quero ajudar a subir mano Igual eu Eu já subi já faz muito tempo E eu tô descendo e subindo Eu tava 4 Eu ative o 4 E eu desci pra cá E eu fui lá Eu subi mais pontos Vamos lá, vamos lá, vamos lá oi não é? vamos lá não é? é isso que não? não é? eu não sei não é? não é? Primeiro, pra mostrar pra vocês. Vamos mostrar. Bora. E galera, é aniversário do FIFA, vocês vão ver como que tá a atualização que a gente tá jogando. Quem é meu amigo assim, que já viu esse canal assim, meu amor? Sério, meu amor, deixa o like aí, véi. Sabe como que é o FIFA. Temos. Tchau, tchau. As duas skins entraram no jogo, e essa nova, essa daqui é a nova personagem. Que tá com um robôzinho lá. É tipo um robô. Essa daqui é bem fácil. Eu começo com a primeira arma, quem quer começar com essa, tem que comprar, porque é normalmente normal isso. E essa daqui é a arma que tá aqui, ó. A UPS. Ela começa normalmente, mas tá aqui bem... Aquela ali dá, acho que começando de 10 de dano, mas essa daqui dá 40. 43 e 5 de dano, ou 45 também. Não, não. Quer ver, ó. Não, não quero puxar. Eles vão querer puxar pro lado. Eu vou pegar as partes. Não. Falei, falei, ó. Lá, lá, lá. Lá, lá. É isso aí. Foi só a primeira hora, foi má e... Acho que os caras são melhores que a gente, galera. Ou é por causa que os caras são bons mesmo e não é fácil para nós também. E foi má se eu não consegui jogar assim essas vezes direto. É isso aí. 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 e um 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 e um um o of a Sabia que o gato era um hacker? Ele não era pra ser o processo Um jogador próximo 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 E aí, galera, voltei, ó, que é móbalado agora, ok, eu peguei só a minha espécie. E aí, o espaço, tudo. Olha aqui. Mô, galera, deveria ir de jogueira. Comece, comece, comece. Olha, isso daqui eu usei graça. Peguei graça. Olha aqui. Olha aqui. Peguei aqui. Olha aqui. Olha aqui da minha. E a cara é muito, muito, muito. Olha aqui. Olha aqui cada hora. Olha aqui, gente. Olha aqui de jeito, hein? Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. E aí, eu vejo mais coisas, eu vou lá. Oi, gente. Por que eu vou, mano? Eu gosto de fazer um negócio aqui, não? Por que eu vou, mano? Por que eu vou. Por que eu vou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí